As Leis da Vida para Alcançar Prosperidade, Sucesso e Felicidade em Minha Vida, Meus Primeiros Passos Olá, bem-vindo ao canal História Total, sua história e cultura. Para melhores resultados, use fones de ouvido. Hoje apresento-lhes minhas reflexões sobre as Leis da Vida para Alcançar Prosperidade, Sucesso e Felicidade em Minha Vida, Meus Primeiros Passos. Você pode ouvi-lo enquanto caminha, se exercita, anda de metrô, anda de ônibus, ou simplesmente sentar-se, fechar os olhos, meditar ou apreciar o conteúdo. Nota importante, este vídeo é editado em tela preta para que, caso você queira usá-lo como um meio de meditação, você possa fazê-lo completamente no escuro. Entendo que o conteúdo que você está prestes a ouvir é complexo, mas destina-se a ajudá-lo a vislumbrar novas perspectivas de desenvolvimento em sua vida, ou de vida. Você pode escutá-la quantas vezes quiser para que possa compreender a profundidade e a essência da mensagem. Nesta dissertação academicamente rigorosa você aprenderá como iniciar seu caminho para o sucesso, prosperidade e felicidade através de sua própria projeção mental em uma jornada de sabedoria na qual você será o protagonista. Para tornar isto possível, você primeiro preparará sua mente para ser capaz de assumir um aprendizado profundo, duradouro e abrangente, capacitando seu cérebro a atingir seu potencial máximo de compreensão. Através desta jornada de visualização, você terá acesso à sua mente subconsciente para desenvolver as condições necessárias para alcançar o estado máximo de aprendizagem, olhando para si mesmo e suas circunstâncias atuais para transcender na pessoa bem-sucedida, abundante e feliz que você quer ser. Para iniciar sua própria jornada através de seu interior, na qual você é o protagonista, você deve entender que seu cérebro não faz distinção entre um evento imaginado e um real e que a experiência que você está prestes a viver será uma experiência real para você. Você é o construtor, o mestre de obras, o mágico, o gênio, o criador. Em tempo daqui, se você imaginar algo em sua mente, seu cérebro assume que você realmente experimentou o que estava imaginando, e é assim que você cria novas interconexões neurais que são armazenadas, tornando sua rede neural cada vez mais complexa, o que, em última análise, é sobre seu próprio eu, seus conceitos e o escopo do universo conhecido e a ser conhecido. Vamos começar. Para começar, considere que hoje não é apenas mais um dia de sua vida, ou apenas mais um dia de sua vida, dependendo de como você o vê ou como você quer contá-lo, sua vida, que é uma só, que é para a vida e que é só sua, nada mais é do que a soma de todos os dias que você viveu em sua vida. Permitam-me de agora em diante, na medida do possível, falar na primeira pessoa, porque de agora em diante esta reflexão é somente para vocês. Portanto, não me pergunto mais com certeza, com a distância de um ser externo a mim, como será meu dia. Bem, meu dia hoje, e amanhã, e cada dia será como eu quero que seja, porque estou no controle de minha vida, da qual sou o protagonista e porque minha vida é minha. É tão meu que, na verdade, é a única coisa que realmente me pertence na vida. Portanto, não há necessidade de eu me sentir desapontado, oprimido ou minimizado por ninguém ou por nada. Gostaria de deixar claro que nesta reflexão vou me referir exclusivamente à tristeza que emana do material, do mundano, daquilo que acreditamos ser importante, mas que não se compara com o que é verdadeiramente importante, porque a única coisa importante é a vida. Segundo Boécio, quem quiser se lembrar de sua leveza, e eu esclareço o termo leveza no sentido de se referir a assuntos de pouco peso, a ações derivadas de inconstância que nos fazem mudar facilmente o pensamento, devido à fragilidade de ter fracos pilares de apoio para coisas importantes e fundamentais. O que finalmente nos gera dar erroneamente importância ao que é menos importante como importante. Bem, disse Boécio, aquele que se lembraria de sua leveza entenderia o triste resultado dos prazeres. Se eles pudessem proporcionar felicidade, nada impediria as bestas de serem abençoadas. Fim da citação Portanto, a tristeza e a angústia que vem do material ou conceitual, como uma construção artificial em nossa mente, não é algo natural, porque é uma alteração do estado natural de sentir-se alegre, feliz, grato pela vida. E entendo que a tristeza não é natural, na medida em que, se um afeto é entendido como algo capaz de afetar, de alterar as qualidades de algo mais, como por exemplo, o branco, independentemente da quantidade, altera o preto, o calor também altera o frio, a inveja altera o amor, etc. Para que o ato de sentir tristeza, decepção, infelicidade e outras tristezas, seja uma alteração do estado natural de minha felicidade, pois eu, como ser humano, por natureza, tendo em vista a infinidade de coisas boas, ou seja, tendo em vista a felicidade infinita. Assim, a tristeza e o desânimo em si não são mais do que um afeto que altera ou muda meu estado natural de felicidade, sem esquecer que este estado negativo é fruto de minha decisão, no fundo, de me sentir assim, porque entendo que o que realmente preciso e tenho sede é de sucesso, boa saúde, prosperidade e alegria na vida. Seguindo o parâmetro pelo qual o ser humano é entendido como um ser que tende ao infinito em sua sede de saber, de saber cada vez mais, porque quanto mais ele sabe, mais ele quer saber, eu entendo que quanto mais eu conheço a felicidade, mais eu a quero, mais eu conheço o sucesso, mais eu a quero, mais eu conheço o bem, mais eu a busco, como acontece com todas aquelas coisas. Que são inerentes a mim como ser humano por natureza, porque ninguém ama o que ele não conhece. E assim é que entendo imediatamente que o primeiro passo para alcançar prosperidade, sucesso, felicidade, é ter consciência de que sei que não sei o conceito acadêmico ou formal dos termos, mas o sentimento de sentir como o que pretendo alcançar. É desta perspectiva que, de forma natural, simples e automática, deduzo que tanto o sucesso quanto a felicidade são condições naturais da humanidade, está provado que é mais saudável e mais fácil sorrir do que franzir o sobrolho. Embora seja verdade que o hábito arrastado por maus hábitos de pensar e agir de forma não natural em nosso ser na chave da negatividade, torna-se uma condição, em muitos casos grave, da mesma forma que uma forma incorreta de sentar, que se tornou um hábito. Afetará a coluna vertebral, o que é uma forma de segurar um instrumento musical, que pode parecer mais simples do que a forma correta, porque nos acostumamos a ela, nos impedirá de alcançar o máximo desempenho do próprio instrumento, assim como a excelência da peça musical concebida para ser tocada nele. Porque a forma correta será sempre a mais fácil e sem dúvida me levará da mediocridade ao sublime. Portanto, se o direito é aquele que está livre de erro ou defeito, não é certo para mim aceitar quanto menos para mais, então eu aceito de agora em diante, que sou um ser cheio de vida, cheio de saúde, cheio de sucesso, cheio de prosperidade e cheio de felicidade, porque é assim, porque eu quero assim, porque tem que ser assim, porque é a coisa natural em mim. Não serei o fruto de maus hábitos adquiridos consciente ou inconscientemente que irão gerar em mim, se já o fizeram, um sentimento de insatisfação que se esconde na aparência de estar satisfeito com menos do que eu mereço. Portanto, concebo que posso ter prosperidade, bem-estar e bonança, não importa quais sejam minhas circunstâncias atuais, e que posso desfrutar de boa saúde e boa forma física, e que posso ter a vida feliz que quero, porque a mereço. E é neste ponto que eu me pergunto, como é que eu mereço, será que mereço o que mereço? E eu mesmo respondo, não mereço o que tento merecer, isto é, não mereço o que quero merecer ou o esforço que faço para merecer, porque a quantidade de mérito está na intensidade dos meus atos, das minhas ações, dos meus atos, de tal forma que entendo que quando sou capaz de converter a intenção ou desejo, o esforço para merecer, eu mereço o que mereço, no ato de merecer. Então será o momento em que eu mereço o que mereço, porque o ato de merecer, ou merecer em ato e não em potencial, supõe uma ação a qual corresponderá uma reação de igual força e intensidade a esse ato. Neste sentido, sou capaz de subir ao nível em que reconheço que, além de merecer por minhas ações, também mereço pelo princípio de merecer. Portanto, assim como falo pela faculdade de exercer a fala, mereço pela faculdade de exercer minhas boas virtudes e meus bons hábitos, que acabarão se tornando bons atos que têm impacto, sendo meu merecimento do mesmo tamanho que minhas ações são. Portanto, acredite, sinta, viva e haja merecedor do que merece. E neste ponto eu considero pensar em uma boa casa própria, minha, ao meu gosto. Uma casa que eu visualizo em detalhes. Bem, e se eu agora achar que mereço uma ainda melhor e a visualizo? Sem medo, sem barreiras que impeçam o grande ou o luxuoso. Por que aquela casa é a que eu realmente mereço? Se lhe perguntassem, qual carro você gosta? Automaticamente sua imaginação, fruto das percepções da realidade que alcançaram sua inteligência, lhe apresentaria imediatamente o carro. De fato, você já o está vendo, já tomou forma em sua mente, já o tem em você. Observe como de fora o assunto do carro se tornou parte de seu assunto dentro de você. É agora, de dentro para fora, e não de fora para dentro que você pode dizer a si mesmo. Estou visualizando, vejo a cor, vejo o interior, me vejo em frente ao volante, sinto o cheiro do carro novo, meu carro novo, e agora percebo sem afeto e sem medo, que este carro é aquele que mereço, e o conduzo, porque este carro é meu. Você pode se tornar seu próprio mestre, seu próprio guia de confiança. Mas para isso você deve definitivamente tomar as rédeas de seu próprio destino e orientar-se corajosa e firmemente em direção ao lugar para onde pretende chegar. Minha jornada já começou, meu presente transfigurei, intencionalmente a mudo para ser o início do fim do caminho porque estou consciente de que com o que fiz até agora, deixar as coisas fluir sem controle, resulta na sensação de estar preso e sem fuga. E que, além disso, dessa forma, nada aparecerá a menos que eu me esforce, nada aparecerá a menos que eu exerça meu livre-arbítrio para ganhar controle, pois sem minha intervenção estas coisas não melhorarão por si mesmas, pois lhes falta um movimento adequado para se moverem para onde eu quero, pois estou ciente de que o movimento, o fluxo, o caminho, é dado e dirigido por mim. Eu lidero, eu guio, eu sou o construtor de meu destino porque estou em sintonia com a lei da vida para poder mudar minhas próprias condições atuais de vida, porque só eu sei o caminho para fazê-lo, porque também entendo que, caso contrário, os anos passarão muito rapidamente, deixando-me finalmente apenas na situação atual, e por omissão, por não intervir, por não assumir o controle, possivelmente minhas condições podem piorar. Não há limites ou limites para o resultado do pensamento, seja para o bem ou para o mal. Mas como posso estar em sintonia com a lei da vida? Como faço para que tudo flua? A primeira coisa que tenho que fazer é conhecer estas leis e depois passar a realidade exterior para o meu interior para mudá-la a meu gosto, moldá-la a meu modo e depois ver como elas retornam ao exterior uma vez moldadas por mim. A realidade do meu presente é o fruto e as consequências de minhas ações passadas, e sei que me dói reconhecê-lo, mas quando olho, descubro, mesmo que seja doloroso para mim, que foi, aconteceu, não é mais, e aceitá-lo me leva a reconhecer com humildade, diante de mim mesmo, sem vergonha, que foi a causa de todas as consequências. Da mesma forma, no que diz respeito ao futuro, eu sou agora, no meu presente, a causa de minhas consequências futuras, com a diferença com relação ao passado que agora eu conheço, E porque eu sei que o dono do meu futuro sou eu, e ninguém mais, ninguém ou nada de fora pode intervir dentro de mim como eu, porque eu sou quem eu sou e também sou quem eu quero ser, e da mesma forma, pelo mesmo princípio, quem eu quero ser, também sou eu. E vou demonstrar isto a mim mesmo através das leis da vida, porque agora entendo que aprender é descobrir o que eu já sabia. Primeira lei A lei do mentalismo Se baseia na afirmação de que tudo é mente, o universo é uma criação mental. De acordo com esta lei, tudo o que vivemos é uma criação mental que se expressa em forma física com eventos bons e maus que surgem de nós mesmos. Mas vamos nos concentrar apenas no universo a partir da perspectiva humana, ou seja, o universo de dentro para fora. Vamos ver. O que era o universo de um ser humano há 40 mil anos atrás? Quando eles pintaram em cavernas, seu universo estava limitado a animais, ações de caça, estamos falando de 20, talvez 30 quilômetros de espaço, que eles puderam percorrer, na melhor das hipóteses. Vamos tomar outro exemplo. Um animal de estimação, um coelho que vive livre em nossa casa, que nós alimentamos, damos carinho, mimamos, e que sabemos que lá fora na natureza, depois de ter vivido em um ambiente protegido, sua vida estaria em sério perigo. Para aquele coelho, o espaço da casa, os móveis, seus esconderijos, são o universo inteiro que existe, fora da porta de entrada da casa não há nada. O que se refere ao universo espacial, do espaço, e é simples de entender, também se estende ao universo circunstancial ou espacial da mesma forma. Vamos ver, qual é o meu conceito do universo, é aquele que me foi ensinado na escola, nas notícias, no telescópio Hubble ou no James Webb, é tudo. É menos de 1% do que pode ser visto, isto é, somente o que o olho pode ver, que não pode ser o universo, que é somente o que meus olhos podem ver. Se o nosso conhecimento depende da percepção sensata, e as ideias que formamos derivam de nossa experiência através dos sentidos, então a percepção sensata, aquela que emana de meus sentidos, é aquela que eu interiorizo. E se eu interiorizo o universo dentro de mim, posso perfeitamente assumir que o universo é parte de mim, assim como eu sou parte do universo, pois todos aqueles componentes que são partes e nos quais o todo está dividido, são posteriores a ele, portanto o universo sou eu, e eu sou eu. Isto explica a lei do mentalismo segundo a qual o que vivemos é uma criação mental que se expressa em forma física com fatos bons e ruins que surgem de nós mesmos. Vamos continuar com a segunda lei. A lei de correspondência A lei de correspondência se manifesta através da declaração, como em cima, como embaixo, como embaixo, como em cima. De acordo com esta lei, a vida se manifesta no plano físico, no plano mental e no plano espiritual, portanto, o mundo exterior é uma projeção do que sentimos internamente. Como acima é abaixo, assim abaixo é acima, fora é dentro, assim dentro é fora, e o mundo exterior é o mundo interior, assim como o mundo interior é o mundo exterior. O conteúdo tem a forma do recipiente, a água não tem forma, mas a água na garrafa tem a forma da garrafa, e como de fato não há nada que impeça que algo seja recipiente e conteúdo de maneiras diferentes, pois se a água está em um jarro, a essência da água não muda, mas a forma muda de acordo com o recipiente, assim como o exterior. As circunstâncias, são adaptadas ao interior daquele que os contém, o que significa que eles podem ser mudados. Neste caso, eu como um recipiente, sou o modo de ser, como o sendo, que faz de mim o que sou e não algo mais, e é inativo, eu sou assim. Mas a forma é ativa, portanto meu interior é o que dá forma ao exterior, e eu posso moldá-lo, ou seja, eu como continente posso mudar a forma do continente, porque o continente sou eu, e assim, fazendo a forma que o exterior recebe a mudança, é como eu posso conseguir mudar o exterior, porque essa mudança supõe ser outra, como outra em mim. Por que para moldar o exterior eu primeiro tenho que moldar o interior onde estará em minha forma, em minha imagem e semelhança? Portanto, agora entendo que o mundo externo é de fato uma projeção do que sentimos internamente. Próxima lei A lei da vibração A lei da vibração é baseada na famosa frase nada fica parado. Esta lei anda de mãos dadas com a lei da atração, pois ambas são baseadas em pensamentos positivos ou vibrações para frequências gerais. Assim, quando vibramos positivamente e controlarmos os pensamentos de nossa mente em direção ao que queremos em nossa vida, obteremos oportunidades que nos permitirão avançar em direção a nossos objetivos. Vamos ver o que significa esta lei. Tudo muda, como disse Heráclito, ou é apenas uma ilusão dos sentidos, como alegou Parménides. Para Aristóteles, a mudança não é uma mera aparência ou ilusão, mas na verdade existe. Para explicar este Aristóteles recorreu aos princípios metafísicos do ato e da potência. Segundo Aristóteles, toda mudança envolve a passagem da potência para a ação. E o que significam estes conceitos? Agir significa já estar realizado, ou seja, aquilo que um ser já está em um determinado momento. Por exemplo, uma semente é uma semente em ato e está em potência para se tornar uma árvore. Uma criança é uma criança em ato, mas está em potência para se tornar um homem. Potência significa aquilo que naquele momento não é, mas que pode se tornar. Em outras palavras, a potência é uma simples possibilidade de que algo se torne outra coisa, ou passe por uma mudança, por mais simples que seja. O poder está relacionado à natureza dos seres. Por exemplo, um cão não tem o poder de voar, um homem não tem o poder de correr mais de 200 km por hora. A própria natureza limita as possibilidades de cada um. Portanto, estou em potência neste momento para ser o que eu quiser ser, naturalmente dentro dos limites da minha essência como ser humano. Posso querer ser uma galinha, mas não tenho a essência de uma galinha. Portanto, minha essência é o que é, e não posso mudá-la. Mas no que diz respeito à minha essência como ser humano, estou em potência para ser o que eu quiser ser. Isto significa que estou agora no ato do que sou agora, mas estou no potencial de uma gama infinita de possibilidades possíveis de ser ou ser como quero ser ou ser. E quando digo possibilidades possíveis, significa que algo pelo fato de ser possível é possível. De tal forma que a passagem da potência para agir indica movimento. Próxima lei A lei de polaridade A lei de polaridade explica que tudo tem seu par de opostos, tudo é duplo, tudo tem dois polos. Como e ao contrário de serem iguais, os opostos são idênticos, mas diferentes em grau, os extremos se tocam. Um exemplo para entender esta lei é que ninguém pode reconhecer a alegria e a felicidade a menos que saiba como são a tristeza e a infelicidade. A luz não pode ser experimentada como luz se você não souber como é a escuridão. Para se sentir bem sucedido, você deve ter uma ideia do que é o fracasso. Portanto, a experiência de um implica o conhecimento do outro. Neste sentido, posso dizer que existe o bem, e que existe também o mal como seu oposto. Desta perspectiva, a dualidade seria uma coisa simples, no entanto, e se eu postulasse que o mal nada mais é do que a ausência do bem? Não estou negando o mal, estou simplesmente abrindo as possibilidades de entender que as circunstâncias de pobreza, tristeza ou infelicidade que estou experimentando hoje são o produto da ausência do bem. Que seu apetite é desviado para o mal acontece por causa de alguma corrupção ou desordem em um dos princípios humanos. Portanto, eu que, com a natureza, tenho tendência ao infinito, tenderei à plenitude, e a plenitude está na maior quantidade de bem, e não na sua ausência, pois minha razão me diz que anseio pelo bem e evito o mal. De fato, se sou o universo porque sou parte dele, e o universo em sua natureza é bom, porque tudo o que existe no universo é fruto do bem mais elevado que lhe dá sua existência como algo bom pelo fato de ser, e é justamente por isso que me faz entender que a dualidade consiste. Na escolha do melhor bem para mim e para os outros através dos meus atos, tanto em ato como em potencial, de modo a estar na possibilidade de me preencher de plenitude e não de ausência, de modo que, mesmo no curso do movimento de transformação do meu ser em direção ao ser que desejo ser, não sou impedido de fazê-lo pelo extremo oposto. Próxima lei A lei do ritmo Lei do ritmo De acordo com esta lei, tudo ébse e flui. Há coisas que fluem e reflitam, porque quando aplicamos as leis acima, tudo vem na hora certa. Tudo ébse e flui. Tudo tem seu avanço e seu recuo. Tudo sobe e desce. Tudo se move como um pêndulo. A medida de seu movimento para a direita é a mesma que a medida de seu movimento para a esquerda. Ritmo é sua compensação. Assim é com o movimento das galáxias, dos planetas, das estações, das marés, dos batimentos cardíacos, da respiração, dos pensamentos, da consciência. Não há nada duradouro. Tudo está em constante mudança. E mesmo assim tudo tem que voltar ao seu lugar mais cedo ou mais tarde. Em seu próprio ritmo. Meu estado natural é o estado de felicidade. Meu estado natural é o estado de abundância porque o universo transborda de abundância. Se eu conseguir me adaptar à mudança e encontrar meu próprio ritmo, harmonioso com o ritmo de tudo que me cerca, então serei como a água, que flui e se adapta à paisagem pela qual flui sem perder seu caráter e força. Não posso resistir à lei do ritmo e nem posso mudar os ciclos, mas posso aprender a fluir com ele, entendendo neste fluxo harmônico do meu ser com a natureza que me cerca que há um tempo para. Próxima lei A lei de causa e efeito é uma das leis mais conhecidas dentro destes princípios, pois como diz sua premissa, toda causa tem seu efeito. Todo efeito tem sua causa. Sem maiores explicações, esta lei enfatiza que tudo o que fazemos tem consequências. Já sei as consequências de minha situação atual porque as experimento, porque as percebo, porque as vejo. No que diz respeito às causas, também entendo que são várias, complexas e interrelacionadas, e entendo que para compreendê-las novamente tenho que partir do conhecimento do objeto, para depois abordá-lo e compreendê-lo de tal forma que o objeto se torne parte de mim, o sujeito. Portanto, que tipo de causas causaram as minhas consequências? Ou, dito de outra forma, qual é a causa primordial que causou tudo? E me faço esta pergunta porque sinto que a resposta me dará muitas pistas na minha intenção de me tornar a pessoa que eu quero ser. Quanto a Aristóteles, assim para São Tomás de Aquino, a metafísica, chamemos sabedoria metafísica, é a ciência do ser como ser e, como tal, a ciência das primeiras causas e princípios do ser. Aristóteles alegou que existem quatro causas, formal, material, eficiente e final. Vamos ver. Minha causa material, como ser humano, é a matéria física da qual eu sou feito, minha matéria. Minha causa eficiente, reside naquele que tornou possível o ser ou o movimento. Eu, como ser humano, não existiria sem meus pais. Minha causa final, que é o objetivo do eu ser ou ser eu, e determina completamente o ser do meu ser. Mas vamos nos concentrar apenas na causa final, que parece ser a mais interessante. Aristóteles disse que as cadeias causais não podem ser infinitas, ou seja, não podemos enlouquecer dizendo que a causa disso é que e a causa disso é a outra infinitamente. Não faria sentido, portanto, deve haver uma primeira causa de todas as outras causas. Bem, aceitamos que deve haver uma primeira causa para evitar a repetição infinita. E se nos perguntarmos quem criou essa primeira causa, entendemos que a primeira causa é, e é, primeiro porque não são as causas de seu ser. E segundo, que a primeira causa não pode ser criada, porque como primeira causa tem que ser e estar em puro ato, porque se estivesse em potência, ou tivesse potência, não poderia ser puro ato por estar em potência e não em ato, ou seja, a primeira causa é. Sobre algo que não pode ser causado por outra, porque é tudo o que é em seu ser é perfeito, porque é a causa de todas as causas. É, segundo as palavras de Aristóteles, um motor imóvel. Um motor imóvel que é a causa de tudo não pode ser uma causa eficiente, material ou mesmo formal, porque todos eles estão contidos nas coisas que existem. E é imóvel não porque é incapaz de agir, mas porque não tem poder para receber qualquer mudança em seu ser. Portanto, o primeiro motor imóvel poderia ser definido, bem como disse Pascal, o deus dos sábios e dos filósofos, prefiro dizer da sabedoria, este deus, de fato, é apenas um conceito filosófico metafísico desenvolvido por Aristóteles para explicar o cosmos. Assim, da mesma forma que eu sou a causa final da primeira causa, eu sou, por sua vez, a primeira causa de minhas ações e, portanto, das consequências de minhas ações em termos de minha situação atual. Da mesma forma, sou também a primeira causa das consequências que me ocorrerão no futuro por causa de minhas ações. Isto significa que assim que assumo o controle de meu presente, assim que controlo meu presente, também controlo meu futuro, um futuro que já contém um tipo de pessoa que eu quero ser. Próxima lei A lei da geração A lei da geração se refere ao fato de que a geração existe em todos os lugares, a geração se manifesta em todos os planos. Tudo no universo é criado e o universo está constantemente criando, e assim como um bebê é gerado a partir da união de um homem e uma mulher, também nós geramos nossa vida. Se na minha vida diária eu estiver continuamente gerando mal, discórdia, crítica, inveja, etc. Estarei continuamente gerando causas negativas e, portanto, passarei a acreditar que tudo vai mal para mim, se pelo contrário é o bem e a bondade que me governa, as coisas vão ser diferentes para mim. Para receber, é importante não esquecer que o que você recebe é sempre do tamanho do que você dá. Portanto, se assimilarmos que no universo existem dois polos que são necessários, já que o princípio de geração nos diz que quando estes dois polos se unem criam algo novo, e já que o princípio de geração está focado apenas no processo criativo, vamos sempre procurar o lado bom e o lado bom de tudo o que está acontecendo conosco. E é neste ponto, pausando, que percebo que esse mero conhecimento destas leis me mudou, pois também percebo que não sou mais o mesmo que aquele que começou a ouvir esta história. Qual seria o potencial em minha vida se eu aplicasse a lei da vida? A lei da vida me dá independência para que eu possa construir minha própria vida à minha maneira. A lei me dá o poder de alcançar prosperidade e posição sem infringir os direitos e oportunidades de ninguém, sem a necessidade de pisar em cabeças para subir ao topo. A lei da vida me dá o poder de superar minhas próprias fraquezas e deficiências. A lei da vida me dá o dom da originalidade, pois assim como sou único e irrepetível, assim são as coisas que faço, e tenho a capacidade de descobrir novas e melhores maneiras, de maneiras diferentes de qualquer outra pessoa. A lei da vida me dá autoridade sobre o passado e o futuro e me torna mestre do meu presente. A verdade me liberta. Para mais vídeos motivacionais, reflexões profundas e filosofia, visite meu canal onde você também pode encontrar uma grande variedade de vídeos sobre história, arte e mitologia.